Ah, então essa eu quero ver Tá bom, já entendi Tá, mais uma coisa Eles fazem espelhado ou fazem igualzinho? Às vezes espelhado às vezes igualzinho Certo, eu vou fazer mais um exame pra ter certeza do diagnóstico tá? Abre a boca Inspira e expira Certo Isso é um caso de imitose cristã Isso é grave, doutora? Depende, quando se trata de imitose cristã, existem dois casos, a imitose simples e a imitose múltipla A imitose simples ela não é contagiosa, porque quando se trata de conhecer a Jesus Cristo a pessoa só conhece a Jesus Cristo na igreja o seu conhecimento não é conhecido as pessoas aonde ela está ninguém é influenciado por ela porque ela só conhece a Cristo na igreja lá no mundo ela é igual a qualquer outra pessoa e tem a imitose múltipla e essa é super contagiosa e grave porque esses são conhecidos como loucos por Cristo eles vivem a Bíblia vivem o caráter de Cristo aonde eles estão? na escola, no mercado na padaria na igreja em qualquer lugar a pessoa sabe que é um cristão mamar é um cristão mamar é uma pessoa que segue a Cristo e o seu comportamento influencia todos todos ao seu redor esse é um caso claro de imitose de imitose cristã e essa imitose contagia as pessoas mas doutora dá pra saber a diferença? dá a imitose múltipla eu ouvi um caso no dia de Pentecostes doutora o que houve? eu acho que isso é um caso de que fazem múltipla ai meu Deus e agora? calma garota se acalma doutora a senhora falou que isso pode se tornar uma epidemia calma eu sei o que eu falei mas a gente ainda pode impedir isso não chegou ao estágio avançado e qual estágio avançado? o vírus se multiplica e já não sabemos quem está imitando quem doutora não estou entendendo mas como você não está entendendo? quanto tempo você está com eles? cinco dias cinco dias ai meu Deus misericórdia fecha a janela fecha a janela rápido fecha a janela ah eu mesmo fecho mas imagina se todas as pessoas fossem contagiadas pelo vírus da hipótese cristã todo mundo ficaria ou era onde eles vão não ter a vida e fazer as missões seriam verdadeiros imitadores de Cristo o mundo precisa desse vírus aleluia glória a Deus maravilha ainda são poucos está aumentando aleluia glória a Deus mais dia ainda são poucos está aumentando aleluia glória a Deus é poemida maravilha sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo aplausos